Desfile Garota Flor do Piqui 2022 Estamos aqui Preparando o local Carol Vem desfilar Grazi testando aqui a passarela Desfile Garota Flor do Piqui 2022 Aqui no Portal da Chapada Vai ser mais ou menos assim Vai Garota Flor do Piqui Só ensaiando Amanhã aqui vai ser o show A Aldeia Calde Cana Só treinamento Só um teste A Aldeia Calde Cana está aqui com nós Patrocinando tudo A Aldeia Calde Cana Para as meninas pastelas Top de luz Estourou papai E o gerente aí Você animou? Sentiu? Sentiu? Corre, cuida É mais ou menos assim Garota Flor do Piqui 2022 Apenas testando Preparando o local Passarela vai ser aqui Amanhã a gente tira tudo aqui Essas mesas Mesas de Piqui Portal da Chapada Mostrar um pouquinho Para vocês Os lounges Os lounges Aqui para vocês Tudo preparado Aqui para receber vocês Está aqui Aqui é um lounges Certo? Você não pode perder Galera Com o Joãozinho do Exu Mais um lounges Um lounges show Para você estar aqui Com a sua galera Mais um lounges aqui Corre procurar o seu Certo? Você que não pegou Seu ingresso Aqui é os lounges Do Distilio Outra Flor do Piqui Divididozinho aqui Um lounges aqui Aqui é outro Está certo? E aí só galera Telão aqui Para fazer a Mídia das empresas É Nesse aqui Vai ser o palco Né? Onde vai se apresentar aqui Joãozinho do Exu Fábio Carneirinho E baú do Marcelo Namor Novo A festa A festa Aí ó Portal da Chabada Vigésimo de Silvio Outra Flor do Piqui Realização Rádio Simão Na Web Em parceria Com a Rádio Sucesso F&M Corre Conta Vem Aguarda você amanhã Nesse dia 10 Sabadão Viu galera Maior festa Do Cariri Simão na Web Aqui Na voz Aí vai ser A parceria Das meninas Uma delas Vão desfilar Preparando Ali já É o camarim Das meninas Tá preparado É porque a gente Ainda vai ajeitar Cuida Vem Pega o Guanabara E vem Pega a moto Pega o carro Vem de pé Vem de bicicleta Vem de qualquer jeito Porque aqui nós temos Para lhe receber Simão na Web